Forró Mulher de Vaqueiro E estamos ligados com o DJ Lucas E enganou, além de me trair, me ilusou Hoje eu grito de dor por alguém que nunca me escutou DJ Lucas, dominando o conforto de favela Apoio JB Produzões e Equipe Vênix Produzões Na mira do sucesso Me deixou, meu choro peso na garganta Eu lembro o que aconteceu, no dia em que me disse adeus Mesmo assim, preciso em te querer Mesmo assim, preciso em te querer Eu não deixei de te amar Eu tentei, você sabe Conversar uma nova história Era amor o que eu senti Mas não vi o que você queria Me iludiu, me enganou Além de me trair, me usou Hoje eu grito de dor por alguém que nunca me escutou Eu sou Fabrício Diniz E eu sou Alain Matheus Somos do Forró Mulher de Vaqueiro E estamos ligados com o DJ Lucas DJ Lucas Avalando a concorrência Mesmo assim, preciso em te querer Mesmo assim, preciso em te querer Eu não deixei, eu não deixei Eu não deixei de te amar Eu tentei, você sabe Conversar uma nova história Era amor o que eu senti Mas não vi o que você queria Me iludiu, me enganou Além de me trair, me usou Hoje eu grito de dor por alguém que nunca me escutou DJ Lucas Dominando com forró de favela Apoio JB Produções E Equipe Venex Produções Na Mira do Sucesso